E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno, nós vamos avançar nos estudos da Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84. Hoje nós falaremos dos artigos 57 e 58 da Lei de Execução Penal. Passe no nosso site também e adquira o nosso curso de questões para esse concurso. O site é eleitoralcombruno.com.br, tá bom? O artigo 57, pessoal, ele diz que quando for aplicar as sanções disciplinares, alguns critérios precisam ser observados. A natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso, aquele que cometeu o ato, e o seu tempo de prisão. Tudo isso precisa ser observado quando for aplicar as sanções disciplinares. Nas faltas que são graves, quais sanções serão aplicadas? Suspensão ou restrição de direitos, a primeira. Isolamento na própria cela ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo. E inclusão no RDD, que é aquele regime disciplinar diferenciado que a gente já falou em outros vídeos, tá bom? Então, esses são os requisitos que precisam ser observados, as condições, não é? E quais são as sanções que são aplicadas nas faltas graves. E o artigo 58 diz que o isolamento, a suspensão e restrição de direitos, não poderão exceder a 30 dias, exceto quando se tratar de regime disciplinar diferenciado. Então, isolamento e suspensão ou restrição de direitos pode ser superior a 30 dias? A resposta é um audível não, exceto a de regime disciplinar diferenciado. O isolamento sempre será comunicado ao juiz da execução, tá bom? No vídeo de hoje, nós falamos então dos artigos 57 e 58. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e até o próximo. Fiquem ligados! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br Um grande abraço e até mais!